Eu já lavei o meu cara, o grego leio o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, pô, adoravam nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dança, pô lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada